Olá a todos, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo um dia ótimo. Hoje eu vim trazer mais um desafio, dessa vez é o desafio dos emojis. Esse eu não vi particularmente em nenhum canal do YouTube, mas eu vi algumas pessoas fazendo no Instagram e coisas do tipo, então eu decidi fazer aqui também. Em que consiste isso aí? Eu postei um story aqui, perguntando três emojis, que pessoas me mudassem três emojis, e eu escolheria eles, o que eu mais gostasse, para fazer um desenho a partir dele. Eu teria que usar esses três emojis, assim, tentar integrar eles no desenho. Aí me mandaram bastantes sugestões, foi bem difícil escolher os que eu mais gostava, mas eu acabei ficando com quatro, que são esses quatro daqui. E entre eles, o vencedor foi o B, que foi o que eu mais gostei. Aliás, as pessoas também gostaram bastante dele. Então, o desafio vai ser fazer um desenho baseado nesses três emojis. Vendo esses três emojis, assim, de início, a primeira coisa que passou pela minha mente foi fazer uma coisa baseada na cultura japonesa. O primeiro emoji, ele é uma máscara, né? Uma máscara de demônio japonês. Então, eu me basei nisso como personagem principal, que vai ser esse demônio aí que vocês estão vendo. Esse demônio lindo, aliás. Enfim, só tá o esboço, mas enfim. As caveiras, inicialmente eu tinha pensado em incluir a caveira com uma máscara pro demônio, mas depois eu fiz alguns esboços e eu acabei achando mais legal fazer essa pilha de caveiras atrás dele. Eu me basei bastante numa cena de Jujutsu Kaisen. Não sei se muitos estejam assistindo agora, mas é um anime muito bom. E tem um demônio, uma cena específica, porque ele tá sentado numa pilha de caveiras. E eu lembrei dessa cena e falei que seria legal se fosse uma coisa parecida. No início, a minha ideia era fazer o demônio sentado, assim, em uma perspectiva de baixo. Mas tava ficando meio difícil, não tava conseguindo fazer. E não tava dando, assim, o enfoque que eu queria no personagem principal. Então, eu acabei fazendo desse jeito que vocês estão vendo. Eu fiquei pensando também bastante sobre a roupa. A maioria das referências que eu achei, a parte de cima tava destampada. E tinha bastante tatuagens, eu achei legal. Eu queria fazer essas tatuagens, mas não estava saindo, porque eu nunca fiz uma coisa parecida. Então, eu acabei decidindo colocar roupa, por muito que eu queria muito mostrar as minhas habilidades de anatomia. Porque eu gosto bastante de desenhar músculo. Enfim, eu acabei colocando essa blusa aí nele. Acho que a parte mais demorada desse desenho foi ter que fazer as caveiras. Pra poder preencher todo aquele espaço. Foi bastante, assim. É uma coisa que eu geralmente não faço. Eu geralmente não trabalho muito o cenário dos meus desenhos. Porque, pra início de conversa, eu não faço muitos desenhos, assim, completos. Mas esse aí foi um desenho que, na verdade, eu fiquei com vontade de dar um tempo a mais pra ele. O desenho do desafio anterior, pra vocês terem uma ideia, demorou mais ou menos umas duas horas. Duas horas e meia, talvez. Eu acho que nem isso, na verdade. E esse aqui, ele durou, acho que umas cinco horas, mais ou menos. Foi assim, cinco horas de filmagem, que eu tenho aqui gravado o speedpaint. Mas eu fiquei mais, acho que uma meia hora, uma hora, antes tentando fazer os outros esboços. Eu fiz no meu sketchbook, depois eu tentei fazer no digital, não gostei, desmanchei. Então, no final, foi, eu diria que umas seis horas de trabalho pra fazer esse desenho aqui. Que é, assim, bem acima da média do que eu costumo demorar pra fazer meus desenhos. Eu, 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 dificilmente faço desenhos tão trabalhados assim. E muito menos, assim, pensando na, na composição e no cenário como eu fiz nesse desenho aqui. Mas eu gostei bastante. É, o que eu usei pra, pra fazer o, a lineart é uma coisa um pouco diferente do que eu faço geralmente. Eu geralmente faço lineart com uma, com pincel, é, duro. Ele é parecido com uma caneta. Mas essa vez eu, eu usei o, o pincel que eu uso pra fazer o esboço mesmo. Eu tava vendo bastante speedpaint esses dias. Eu gostei bastante da, da textura que fica, é, como que dá pra, pra pintar por cima depois. Pra não ficar preto. E acho que o resultado fica muito bonito. Então, eu decidi fazer. E como vocês estão vendo agora, pelo menos, eu achei bastante bonito. Eu achei bem melhor do que, é, usar a linha reta e lisa que eu usava, é, geralmente. Sobre o terceiro, é, terceiro emoji. Que era o emoji das flores. Eu, 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 decidi juntar um pouco com essa questão do demônio. Porque, era uma máscara vermelha. Então, é a cor principal que eu usei pra pintar esse personagem. Então, eu decidi adornar, assim, essa parte das caveiras. Como a caveira ia ficar bastante branca. Eu decidi colocar algumas florzinhas. Acho que nessa parte tá meio, difícil de ver. Mas tem essas flores, é, tem tantas flores quanto algumas pétalas em cima dos crânios. Que eu achei que ia ficar, assim, mais, a composição mais bonita. Porque ia marcar, assim, e não ia ficar, assim, só o vermelho nele, sabe? Teria um pouco, alguns pontos de vermelho ao redor também. Que são as flores. Quando eu vi a primeira pessoa que mandou esse emoji, eu não vou saber quem é, mas eu vou colocar em tela. Essa, eu já pensei, assim, foi a primeira combinação que eu olhei e pensei, cara, eu quero muito fazer isso aqui. Veio uma ideia muito boa na minha mente. Apesar de que eu mudei bastante. Assim, já vinha, já vinha toda uma coisa, assim, na minha mente. Então, eu realmente queria muito fazer. Eu fiquei feliz que votaram bastante nela também. Porque eu tava com vontade, apesar de eu ter demorado tanto. Eu tive que pospor muitas coisas que eu queria fazer nesse dia. Eu fiz ele na sexta. Vocês devem estar vendo no sábado. Não, eu fiz na quinta. Então, eu tive que pospor uma tirinha que eu tava pensando em fazer. Eu deixei ela pra fazer depois. Eu vou fazer depois de gravar esse comentário aqui. Mas, valeu a pena. Assim, apesar de eu ter saído, assim, com minha coluna regaçada. Mas, tá tudo bem. A maior parte do tempo da Line Art, eu passei desenhando as caveiras. Sinceramente, foi um momento bastante divertido. Porque eu achei bastante engraçado, sinceramente. Essas caveirinhas. Se você olhar uma por uma, se você reparar muito. É um pouco engraçado, sinceramente. Então, eu achei meio divertido. Mas, ao mesmo tempo, eu me estressei um pouco. Tentando encaixar, assim, pra não ficar nenhum espaço vazio. Mas, ao mesmo tempo, eu tava com muita preguiça de continuar desenhando caveira. Eu já tava toda dolorida. Porque eu não pensava que eu fosse demorar tanto. Eu coloquei mais esforço do que eu mesma imaginava. Afinal, então, eu tava meio cansada. Mas, no final, no final, eu acabei colocando, fazendo essa força. Eu já tava, assim, o Line Art é o que mais demora a pintar. Não demora tanto, assim. Então, eu falei, vamos lá. Vou fazer o máximo possível. Eu até pensei em recortar nessa parte aqui. Que vocês vão ver. Eu pensei em recortar um pouco uma parte. Porque eu já tava de saco cheio. Não queria fazer os cremes que tava faltando. Mas, eu acabei dando um Ctrl-C, Ctrl-V. E acho que disfarçou um pouco. Não ficou, assim, tão igualzinho. E deu pra rechear esse espaço aí que tava faltando. Eu dei uma corzinha, assim. Só pra mim ter uma ideia da profundidade do desenho. Eu queria que o fundo, assim, tirando as caveiras, fosse bastante sem nada. Fosse liso. Então, é basicamente, vai ficar, basicamente, preto. E aí, o resto eu vou pintar. Tô começando a pintar a pele dele. E, sobre a pintura, também, eu tô fazendo uma pintura um pouco diferente da que eu costumo fazer. Eu, geralmente, faço uma pintura bem simples. Mas, como eu disse, eu estive vendo alguns speedpaints de outros artistas. E eu tentei fazer uma coisa, assim, um pouco anormal do que eu faço, sabe? Sabe, sair um pouco da minha zona de conforto. Já que eu tô fazendo um desenho que tem cenário, que é uma coisa que eu não faço. Um desenho muito detalhado, que é uma coisa que eu não faço. Eu falei, bom, então vamos logo. E eu vou tentar fazer um estilo de pintura que eu não faço tanto. Eu não sei se ficou tão bom em questão da roupa. Mas eu gostei da pele, principalmente do rosto. Eu gostei de como ficou a coloração do rosto. E sobre a roupa, eu acho que eu ainda tenho que treinar bastante. Sobre a, sei lá, essas dobras. É uma coisa que eu não me dou muito bem. Mas não ficou tão ruim. Sobre essa parte da roupa, as cores da roupa, na verdade, eu sabia que eu queria usar o vermelho. Mas eu não tinha muita certeza, assim, como que eu queria fazer pra não ficar muito, muito vermelho. Não ficar, tipo, a parte de cima e a parte de baixo muito vermelho. Então, eu acabei fazendo esse padrão aí de linhas brancas. Que eu, inclusive, usei depois pra colocar a minha assinatura. Inclusive, essa é uma dica muito boa pra vocês, artistas. Se vocês querem assinar os seus desenhos e vocês têm medo de alguma pessoa vir e borrar a assinatura de vocês, coloquem a assinatura dentro do desenho. Depois vocês vão ver exatamente como que eu fiz isso. Mas você coloca-se a sua assinatura em alguma parte do desenho, da composição do desenho. Como se fosse uma etiqueta da roupa, uma parte da roupa. E eu asseguro a vocês que é até difícil pra ver da pessoa que tá roubando. Mas ele vai tá lá e é muito mais difícil de tirar. Voltando. Eu fiquei pensando muito sobre a cor do cabelo desse garoto aí. Porque eu fiquei um pouco de receio de colocar o cabelo preto. Apesar de que eu queria que fosse preto. Porque ficaria muito junto com o fundo, né? O fundo já é escuro. Então, eu fiquei pensando, será que eu faço uma cor um pouco clara? Eu queria fazer azul, mas o azul não tava combinando muito. Então, eu acabei me decidindo por esse cinza aí meio estranho. Acho que mais pra frente eu até vou clarear um pouquinho as sombras que eu fiz com o cabelo. Porque eu fiz as sombras um pouco escuras. Mas, enfim, acho que no final não ficou ruim. Até porque eu escureci um pouquinho o fundo também. Então, eu dei um pouquinho mais de contraste. Não ficou tão misturado como eu achava que teria. Ficaria, aliás. Essa parte dos ossos. O segundo emoji era um crânio. Como vocês viram. E depois eu pensei que também seria interessante colocar essa textura do crânio também dentro dele. Então, os cornos dele. Os cornos. Os chifres dele. Tem essa textura um pouco assim de osso mesmo. Eu tava procurando algumas referências. Eu vi um demônio japonês que tinha o chifre desse jeito. Eu pensei que ficaria muito bom. Por causa desse segundo emoji. Então, eu adicionei também no chifre dele essa textura. Assim, um pouco parecida com a que eu fiz nos crânios. Eu usei também a mesma cor. E, enfim. A parte das rosas também foi uma coisa meio difícil pra mim. Porque eu não costumo desenhar muito flores. E eu acho que foi a parte que ficou mais blé. Inclusive, eu fiz esse contorno assim ao redor. Pra não dar pra ver muito essas flores maiores. Porque não ficou a coisa mais linda. Mas, enfim. Eu já tô finalizando o desenho mesmo. Acho que não tem muito mais o que dizer. Eu, como eu disse. Eu coloquei muito mais trabalho nesse desenho do que eu imaginei. Mas eu acabei gostando muito do resultado. Inclusive, eu coloquei aqui como tela de início do meu celular e do meu computador. Só tô colocando uns detalhes finais. Pra, assim. Ficar uma coisa assim. Se esse fundo assim tão plano. Mas, é isso. Esse é o resultado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não quero fazer um desenho tão longo de novo. Mas, enfim. Foi interessante. Não é ruim de vez em quando. Eu gostei de fazer esse tipo de desafios. Eu acho que provoca um pouco a minha criatividade. Então, se estiverem outras recomendações de novo. Eu incentivo vocês a me dizerem. Se não, tá tudo bem. Eu vou procurar algumas outras coisas que fazer. Já tô tendo alguma outra ideia. Do que eu posso fazer pros próximos vídeos. Mas, é isso. Muito obrigada por ver. E até mais.